Fala um negócio cês, hein? Se eu não quebrar essa GoPro hoje, vai ser outro dia. Que isso, rapá? Não tem lógica. Tentei filmar umas dez vezes, ela desligou sozinha. Um diazinho de sol, sai pra dar um rolê, né? Beirada da estrada, que louco. Então, vamo lá, né? Bateria, segurando aí, cara. Vamo lá! Som do Engenheiros do Hawái. Um dos engenheiros do Hawái. Boa! Quer descer de uma vez? Acho que eu vou parar ela por aqui, ó. Olha quem tá ali. Uma Royal Enfield. Quer a moto parar? Vai. Ó! O vacado tá bravo aí, hein? Lidando com a vacado. Casa de Pedra. Isso aqui foi um dos primeiros bares motociclísticos aqui da região. Inclusive, um cara que tá montando até outro bar agora. O Pitch. E agora virou um restaurante. Mas o bar era lá. Mas o bar era lá. Ah, era lá? Naquela casa veio. Ah, beleza. Achei que era aqui. Tô sabendo pra caralho. Tô sabendo pra caralho. O que não fazia, cara? Bateu uma feijoada e pega a estrada depois. O cara ficou sono. O cara perde os reflexos do... Na realidade, é porque é pertinho de casa, né? Mas se não... Não ia rolar, não. É, agora dá pra ir. Mas tem todo o trânsito de São Paulo aí. Sem chance, pai. No chance. É, mas eu vou, mas tem que me dar. Mas tô indo, pai. Tô morrendo já. Vou contar pra vocês o caso das motos esportivas, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu postei um videozinho no TikTok e esse vídeo viralizou, cara. Por que que viralizou? Porque eu fui no encontro de moto em São Miguel do Oeste. Em Santa Catarina, tá? E lá, até no bar do Dirso, né? Que é um bar legal, bar temático, motociclismo, etc. Quando chegou lá, cara, os caras estavam simplesmente abrindo o gargalo da esportiva, né? Fiz um videozinho pequenininho e postei no TikTok. O video deu 60 mil visualizações. E os caras ficaram bravos demais comigo. Porque eu falei que não era lugar de fazer aquilo. Falei que era um absurdo. E continuo achando a mesma coisa. Minha opinião não mudou. E, obviamente, ela não é extensiva a todas as pessoas que têm moto esportiva. Mas eu vou falar e vou ser bem claro, cara. Se você tem moto esportiva, curte ir em evento de moto e abrir o giro, cortar giro, fazer barulho na cabeça das pessoas, me desculpa. Mas você vai ouvir toda vez que fizer isso aí, tá? Toda vez que fizer isso aí. Isso é uma coisa... Nem todo mundo dentro de esportiva faz um lance desse. Quem faz, cara, não existe. Não existe. Não faz sentido nenhum. Né? Então, assim... Ficaram bravinho comigo. Mas não adianta. Sabe por que não adianta? Não adianta, cara. Não vai me atingir. Sacou? Pô, eu sou uma pessoa que tem minha opinião. Minha opinião é o seguinte. Uma pessoa que curte moto esportiva. Ir em evento de moto e fazer arruaça. Zoeira, meu irmão. Zoeira pra fora. Você pode fazer o tanto que você quiser. Agora você vai ouvir. Não é por quê? Não tem intimidação, não, ué. Vai intimidar? Não vai. Não tem intimidação. Não tem. Sabe por quê? Porque não cabe. Vai fazer o quê? Vão fazer o quê? Não faz sentido. Porque eu acho que toda disputa que tem, ela tem que ser no argumento, tá? Ninguém vai pra violência. Mas no argumento, as coisas se resolvem. Agora, tem argumento pra justificar uma acelerada de moto incomodando a vida de todo mundo? Não tem. Então não faz sentido. Então não adianta querer bater de frente. Não faz sentido nenhum. Então a treta com esses motivos foi essa. O que eu falei, não foi nada errado. Eu falaria de novo, se tiver uma situação, e falarei com certeza do seu grupo, tá? Quem é o evento de moto, o seu direito, ele vai exatamente até onde começa o direito do outro. Ninguém tem direito de fazer arruaça. Ninguém tem direito de fazer barulho extremo, incomodar as pessoas. E, ao contrário do que disseram lá, que eu tinha inveja e tal, não tem nada disso. Quem me conhece, sabe que não tem nada disso. Então quem falou, falou no impulso da desinformação. É, pensaram, finalzinho de mais um rolezito de domingo. Som de ira, né? Óbvio, né? Beleza na cidade. Quem não, né? Quem nunca? Estão chegando mais no final. E se inscreve no canal, cara. Se você curtiu esse vídeo, recebeu pela primeira vez. Pelo algoritmo do YouTube, provavelmente recebeu. Se inscreva. Somos quase 44 mil amigos. Se curtem esse motociclismo custom, de qualidade. E que só nos enche de orgulho, de alegria, de satisfação e de amigos, né? Que só cresce esse nosso grupo aí. Um abraço. E daqui a pouco eu volto. Valeu. Muda a musiquinha aí um pouquinho. Muda a musiquinha aí um pouquinho.